E aí, tudo bem com vocês, né? Mas, antes de começar com as atividades do PET, eu quero olhar um site com vocês aqui, ó, globagoals.org, né? Global Goals, aí ó, a palavra global, global, né? Parece com português, né? Goals, lembra do gol no futebol? Gol, gol é o quê? É o objetivo, né? Então, goals são objetivos, são metas, pra quê? For sustainable development, né? Sustainable, parece com o quê em português? Sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, né? É um desenvolvimento que não agrida o meio ambiente, né? As pessoas, o mundo, né? Essas Global Goals, elas foram discutidas a partir de 2015, né? Em 2015, world leaders agreed to 17 global goals. Os líderes do mundo, né? Concordaram em 17 metas globais. Officially known as Sustainable Global Goals, or SDGs, né? It's now five years on, se passaram cinco anos, and we have more work than ever to do, né? E nós temos mais trabalho do que nunca pra fazer, né? Esse é fato, né? Não foram atingidas as Global Goals, estamos longe disso ainda, mas claro que estão acontecendo avanços, né? And these goals have the power to create a better world by 2030. Elas têm o poder de criar um mundo melhor, até que ano? 2030, né? By ending poverty, fighting inequality, and addressing the urgency of climate change. Terminar a pobreza, né? Lutar contra a desigualdade, e falar sobre o problema da mudança climática, né? Climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses, civil society, and the general public to work together to build a better future for everyone. Então, quem que tem que atingir essas Global Goals, né? Quem tem que lidar com essas Global Goals? São o quê? Governments? São o quê? Governos, né? Businesses. São businesses. Então, as empresas, né? Os businesses. Civil society, a sociedade civil, né? And the general public, e o público em geral, para trabalhar juntos para construir o quê? Better future to everyone. Better future to everyone. Um futuro melhor para todos. Então, goal number one. Então, são dezessete, né? Dezessete goals. Vamos olhar cada uma delas aqui, ó. No poverty. No poverty. Né? Abrei uma vanguinha aqui, ó. No poverty. Sem pobreza. Né? Eliminar a pobreza de todas as formas, em todos os lugares. Né? Essa é a Global Goal, number one. Né? Mais importante, se for parar para pensar, isso que eles colocaram como number one. Zero hunger, né? Eliminar a fome, né? Eliminar a fome. Ah... Importantíssimo. Good health and well-being, né? Tem a ver com o momento, né? O quê? Ó, olha o símbolo aqui. Né? Bom o quê? Boa saúde e bem-estar, né? É... Garantir que... Que... É... Bem-estar, né? De todas as pessoas, de todas as idades, né? Poor. Quality education. Né? Bem parecido com o português. Né? Óbvio que o que é. A saúde e qualidade. Ah... Five. Gender equality. Né? Gender equality. Igualdade de quê? De gêneros, né? Para homens e mulheres, Perantir essa igualdade, aí... É... Na sociedade, né? É de oportunidades e tal. Ah... Six. Clean water and sanitation. Né? Sanitation. Né? Parece com o português. Água limpa e saneamento, né? Seven. Affordable and clean energy. Olha só. Energia. É... Garantir para as pessoas, né? Uma... Uma energia limpa aí Com o preço acessível, né? Com o valor acessível. Ah... Decent work and economic growth. Né? Trabalho decente e crescimento econômico. Né? Garantir isso aí para as pessoas terem empregos, né? Nine. Industry innovation and infrastructure. Né? Inovação, indústria e infraestrutura. Né? Garantir isso. Ten. Reduced inequalities. Reduzir as desigualdades entre as pessoas, né? Na sociedade. Eleven. Sustainable cities and communities. Né? Cidades o quê? Sustentáveis e comunidades. Né? Cidades que não sejam poluentes, né? Garantam o bem-estar dos seus habitantes. Twelve. Responsible consumption and production. O consumo e a produção responsáveis, né? De produtos. Thirteen. Climate action. Né? Lidar com as questões climáticas, né? As questões climáticas que estão afligindo o mundo, né? No momento, né? Essas mudanças climáticas que foram provocadas pela ação do homem. Fortinho. Life below water. Né? Então, tá falando sobre garantir essa qualidade, né? Da vida debaixo d'água, né? Da vida marinha, aquática. Né? Para garantir peixes, né? Claro. E frutos do mar e tal. Para a população, também, né? Fifteen. Life on land. Né? É a vida na terra, né? Na terra firme, né? É a preservação das espécies, né? Sixteen. Peace, justice and strong institutions. Né? Garantir a paz, justiça e instituições fortes. O direito, a justiça para os cidadãos. Seventeen. Partnership for the goals. Né? Garantir que as pessoas se unam para atingir essas metas, né? Para alcançar essas metas. É o que nós temos nas semanas 1 e 2 do PET. Esse tema, né? Global goals. Objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável. Questões de relevância global. Essa semana, te convidamos para conhecer mais sobre os global goals e refletir sobre os principais problemas que assolam o mundo e foram gravados com a pandemia de COVID-19. Activities. Caro estudante, você já parou para pensar nos principais e mais graves problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia? A fome, pobreza e desigualdades assolam diversas regiões do Brasil e do mundo. Pensando nessas questões e como resolvê-las, a ONU elaborou, no ano de 2020, 15, um plano global, como eu estava falando, né? Os líderes concordaram para promover a justiça, igualdade entre os gêneros, redicar a fundo e pobreza, proteger as florestas, rios e mares. Então, está falando sobre esse desenvolvimento das metas, né? E aqui tem um texto explicativo sobre os ícones, né? A gente vai ler o texto juntos, né? Mas antes de ler o texto, vamos olhar as perguntas, porque aí fica mais fácil de compreender. A gente vai ter uma noção do que a gente precisa prestar atenção na hora de ler o texto. Releia o texto e responda, o que são global goals? Então, a gente vai ter que explicar o que elas são aqui. A explicação pode ser em português mesmo. E aí a gente tem os ícones das global goals aqui, né? Sustainable Development Goals, né? Os 17 ícones. Observe a lista... Observe a lista em inglês e português com os global goals descritos em cada ícone e assínos. Siga o exemplo. A gente tem, por exemplo, o number one. No poverty. Erradicar a pobreza. Zero hunger. Fome zero. Ou erradicar a fome, né? Então, a gente vai listar todos eles aqui, né? Vamos voltar para responder as questões com relação ao texto, né? A outra questão aqui é sobre a charge. Temos aí, né? O texto, né? The 17 Sustainable Development Goals SDGs, ao mesmo texto que eu li no início, né? Are the world's best plan... Não, não é verdade, não. É um pouquinho diferente, mas tá. The Sustainable Development Goals are the world's best plan to build a better world for people in our planet by 2030. Elas são o quê? O melhor plano para quê? Para construir, build? Build a better world for people in our planet by 2030. Então, as metas sustentáveis são, né? Elas têm o objetivo de construir um mundo melhor até esse ano, né? Adopted by all United Nations Member States in 2015, The SDGs are a call for action by all countries. Então, elas foram adotadas em 2015, né? Por os membros da Nação Unida. E elas são o quê? Um chamado para ação, né? Para todos os países, ó. Poor, rich and middle income. Pobres, ricos e de renda média. Prosperity, né? To promote prosperity, né? Promote prosperity, prosperity parece com o português, né? Prosperidade. While protecting the environment, né? Enquanto, o quê? Enquanto protegendo, né? O membros da Nação Unida. They recognize that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and address a range of social needs, including education, health, equality, and job opportunities, while tackling climate change and working to preserve our ocean and forests. Essa sentença é um pouco longa, mas aí, ó. Elas reconhecem, né? Que terminaram o quê? A pobreza. Tem que... São estratégias que tem que ir junto, né? Com o crescimento econômico, né? E falar sobre, né? As necessidades da sociedade, né? Incluindo educação, saúde, igualdade e igualdade. E oportunidade de emprego, né? Enquanto, atingindo, né? Combatendo esses combates a mudanças climáticas. Vocês vão organizar essas ideias na resposta de vocês, explicando aí o que são as Global Goals, ok? O que são elas? Vocês vão responder com as próprias palavras, tá? Não precisa copiar do texto nem nada, não. Responder com as próprias palavras. O que são elas, tá? 3. Observe a imagem com atenção e responde. Então, a gente tem uma imagem, um padrinho, né? Que é a terra, que é o personagem principal. No poverty, né? Tem relação com a Goal, né? Que é sem pobreza, né? Radical pobreza. Half of the people live in poverty. Half. Então, metade aqui. But everyone deserves the chance to prosper. Metade vive aonde? Na situação. Poverly. Na situação de pobreza. But everyone deserves the chance to prosper. Prosperar. Então, todos têm a chance... Tem que ter a chance de quê? Prosperar. A terra parece querer nos alertar sobre algo importante, onde a palavra poverty aparece em destaque na fala. Half of the people live in poverty. O que a terra quer nos dizer? Então, vocês vão explicar aqui o que é essa situação aqui. Vamos explicar. Com as suas próprias palavras. B. Por que a terra parece estar dividida, né? O que é essa divisão aí? Vocês vão explicar com as suas próprias palavras novamente. C. Everyone deserves the chance to prosper. Todos merecem a chance de prosperar. O que essa Global Goal fala se relaciona, né? O que isso tem a ver aqui? Com qual Global Goal? Novamente, leia a continuação da conversa da terra com os personagens. The Planet and the Seventeen Goals comic. Então, a gente tem... Aí, ó. But what can we do about it? What can we do about it? O que nós podemos fazer sobre isso, né? Aí a terra fala um monte, um monte de coisa. A lot. We can ensure social protection. We can ensure there is equal access to things like basic services, né? Serviços básicos, labor and land, né? Trabalho e terra. Technology, tecnologia. Business and job opportunities, né? Negócios e oportunidades de emprego. O ser normalmente reflita sobre a imagem acima. Quando indagada pelas crianças sobre o que podemos fazer com tantas desigualdades, a terra responde que é preciso assegurar. We can ensure. Nós podemos garantir, né? Nós podemos assegurar. Os direitos como acesso à saúde, trabalho, moradia, né? De garantir oportunidades iguais para todos. Reescreva os trechos em inglês e quadrinhos, acima que estão relacionados aos termos em destaque. Então, a gente vai escrever em inglês as respostas aqui, né? O que que está relacionado com social protection? Qual desses termos aqui, né? Onde que tem social protection? Onde que tem equal access? Os trechos que estão relacionados com essas coisas, né? Social protection, proteção social. Equal access, acesso igualitário, acesso igual. Agora é sua vez. Observe novamente os cómics e os ícones do 17 Global Goals e reflita. Em sua região, quais são as questões mais urgentes e em quais metas se encaixam? Eleja pelo menos 10 e reescreva-as associando-as a cada uma das metas globais. Dica, adicione um verbo antes de cada Global Goal, tá? Existem como promover, erradicar, proteger, enfrentar. What are the most urgent issues in your location? Então, das Global Goals aí, quais que são mais importantes, né? Você vai dar a listagem aqui, né? Das 17, na nossa região aqui, na nossa cidade, o que que vocês acham que é o mais importante? O que que tem que ser ficar em primeiro lugar, né? Coloca em ordem de importância, né? O mais importante primeiro, né? E é isso aí. E aí, a gente vai fazer do jeito que falou aqui, ó. Por exemplo, o exemplo aqui, a pessoa colocou em primeiro lugar, end poverty, né? Que é eliminar a pobreza, né? Colocou a palavra, o erradicar aqui no início aqui, o verbo, né? Pra destacar, né? De acordo com o que foi dito na A4, né? Quality Education. Aqui é simplesmente educação de qualidade. E aí, a pessoa colocou na hora de traduzir, colocou o verbo aqui, ó. Promover Educação de Qualidade. E se a gente fosse traduzir o pé da letra, seria somente educação de qualidade, né? Colocando um verbo aqui. Vou fazer a mesma coisa, ok? E aí tem espaço aqui para vocês fazerem. Ok? See you next week. Bye, bye. Tchau. Tchau.